MÚSICA A ODD é a maior do mercado, bora internet, encontra sua internet em nosso site sem complicação e ó, vai encontrar uma internet muito mais rápida e com muito mais mega pra você, Gerencianet, o banco digital do empreendedor, nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado e ferramentas exclusivas de controle de gasto. Galera, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, um videozinho curto e rápido pra você, Fernando Galo, Gago no Galo em 2023, bons senhores e senhores, vamos ver primeiro quem é Fernando Gago, né, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês, Fernando Gago tem 36 anos, tá certo, é de cuidela, a Argentina começou há pouco como treinador e joga num 4-3-3 ofensivo, até 11 de 11 de 2020 era jogador do Boca, 31 de 12 e de 2022 acaba o seu contrato com o Racing, tá certo, no Racing nesse momento, né, tá lá treinando, tranquilo, né, e cara, treinou o Aldo Civic, um treinador e foi contratado pelo Racing, gostaram muito dele, né, e mandaram bala lá. Bom, vamos entrar aqui no Racing, né, pra ver o desempenho da equipe aí nesta temporada, no, na tutela aí, parou, né, acabou o campeonato argentino, tá esperando, agora que eu lembrei, o Racing terminou aí, não foi campeão nem nada. Bom, dito tudo isso aos senhores, de onde que veio essa informação, porque muita gente começa a questionar e falar sobre esse jovem treinador, né, quem sugeriu isso foi o Bertozzi, o Bertozzi falou o seguinte, é, mas como eu não vou falar para tirar técnico de outro time, vou falar, é, um cara como ele, você pode descobrir um cara como ele, assim como o Fortaleza fez, falando, né, é, pode olhar um pouco para fora e tentar entender, pra não ficar em cima do muro, o gago do Racing, e que que tava, qual que era o papo que tava rolando aqui, era do Voivode, olha o que que ele disse anteriormente, eu não gosto de falar, porque fica parecendo que estou zicando o técnico dos outros, mas, por exemplo, o técnico do Fortaleza e Voivode, eu acho que, que, eu acho do caramba, fiz uma entrevista com ele, uma das melhores que já fiz, a profundidade, conhecimento, entendimento do futebol, rapidez em que pescou as coisas do futebol brasileiro e incorporou, né, então, esse negócio de Fernando Gago surgiu de uma indicação do Bertozzi, agora vamos à minha opinião, cara, uma coisa, é, o cara tá lá no Racing, ele tem, ele, ele é argentino, ele conhece o futebol argentino, ele tem o respeito do torcedor argentino, pouquíssimo tempo como treinador, dois times apenas, até pulou alto, né, já foi pegar o Racing, que é uma grande equipe, né, mas vamos falar a verdade, senhoras e senhores, o atleta tem outro patamar, principalmente com a de vento da SAF, você vai trazer um treinador tão sem experiência, tão sem o conhecimento prático da bola aqui, eu não traria, mas cada um tem sua opinião, gostaria de saber a sua, deixa o like, se inscreva e não esqueça, ative o sininho de notificação, meu, muito obrigado, fico com Deus e tamo junto, tchau e fui!